Pessoal, esse daqui é o novo Volkswagen Cross-Up 2018, modelo que passou por um facelift muito interessante, e eu vou contar para vocês agora como se comporta esse modelo. O Cross-Up 2018 usa apenas motor 1.0 TSI com até 105 cavalos de potência, quase 17 kg de torque máximo, com 0 a 100 em 9.1 segundos. Esse modelo sempre está atrelado a uma transmissão MQ200 de 5 velocidades manual, o que deixa o conjunto mecânico do UpTSI muito interessante em dois quesitos, tanto em performance, também quanto em economia de combustível. Isso porque o motor TSI, você tem torque máximo e presente entre 1.500 e 2.000 giros, até 4.500 RPM, é onde você percebe que ele tem uma faixa de torque interessante para trabalhar. Eu percebi que ele anda muito bem a partir dos 2.000 RPM, é onde você percebe que parece que você ligou um botãozinho e o carro, onde você percebe que ele ganha um impulso mesmo, muito interessante, ele desenvolve com certa facilidade, aonde você tem um comportamento na cidade muito bom, já que você consegue aproveitar bastante do motor em baixas flotações. O fato também é que o carro é bastante leve, o que contribui para você ter essa performance também mais agressiva na cidade também. E ao mesmo tempo a relação do câmbio é longa, já que a proposta dele é economia de combustível e não performance. Tanto é que a versão Speed sai do catálogo e dá entrada a uma especial que é a Connect, baseada na versão Move. Com relação a economia de combustível, o Up 2018 faz uma média de 12 km por litro na cidade e até 20 km por litro na estrada, isso quando abastecido com gasolina. Com etanol, essa média aí cai para 9 km por litro na cidade e até 12 km por litro na estrada. Como a gente sabe, todo o Up TSI vem com controle de tração integrado ao motor, o que ajuda bastante, mas particularmente nessa linha 2018 eu percebi que o carro não atua tanto nesse controle quanto na versão 2015. Mesmo assim, ele é um carro muito interessante em curvas, ele gruda muito bem no chão, né, tudo isso ajuda porque ele acaba sendo pequeno também, a distância entre eixo acaba até semelhando a um kart, né, ele é bem pequenininho, o que dá um handling bastante interessante, a direção elétrica, apesar de ser um pouco pesada, transmite muita confiança para o motorista e o motor TSI também acaba empolgando bastante. O Up também acaba sendo um carro bastante silencioso, você não escuta tanto a suspensão trabalhando, é um carro muito bem construído também, né, você não escuta tanto barulho de console, barulho nas portas. De fato, é que as portas não tem revestimento 100% em plástico injetado, como acontece nos modelos populares, nessa versão aqui você tem um carro um pouco mais simples em acabamento, você tem a lata aparente do lado interno das portas também, mas mesmo assim é um carro muito bem construído, no termo de isolamento acústico também, é um carro muito silencioso, até 100 km por hora você não escuta tanto barulho do motor e nem do vento, isso porque você está praticamente a 2.000 RPM a quase 100 km por hora. Esteticamente o Up 2018 passou por uma reformulação estética um pouco mais sutil, mas ganhou alguns itens de série bastante interessantes também, né, a versão cross perde aquele detalhe prata no para-choque traseiro, dá lugar a um para-choque único praticamente em todas as versões, ele ganhou olhos de gato embaixo dos para-choques, o que é uma característica global da Volkswagen também, a parte frontal o bigode ficou um pouco mais quadrado em relação à linha 2015, e por curiosidade todo o modelo TSI da linha 2018 agora conta com um friso vermelho perto da grade frontal, e também um detalhe black piano no bigode da parte dianteira, exceto pela versão cross que tem um detalhe prata. As lanternas também foram alteradas na linha 2018, ganhou esse detalhe um pouco diferente, controverso também, não são todos que a Volkswagen conseguiu agradar, né, com essa lanterna também, muitos esperavam a lanterna de LED vinda da Europa, mesmo assim a Volkswagen manteve o porta-mala preto, que ficou uma característica única da linha TSI, no caso do Up, e agora na versão cross e na Rai ganhou um friso cromado na parte inferior do porta-malas também. Entre outros detalhes estéticos da linha cross, você tem os parabarros em plástico injetado também, um friso inferior perto das portas escrito cross-up, rodas novas de 15 polegadas também, e os espelhos são prata fosco nessa linha aqui também do cross-up. Uma curiosidade é que o modelo ficou 84mm maior em relação à linha 2014, 2015, né, o primeiro Up, e também não há mais diferença de para-choque comparado às versões MPI com a TSI, né, todos eles têm o mesmo tamanho. Na parte interna as mudanças maiores acontecem no painel, onde você tem aí um novo console com o detalhe do rádio também modificado, essa versão aqui que vocês estão vendo tem a Composition Phone, né, que tem um detalhe em rádio em LCD colorido também, bastante interessante, bem mais completo. Agora não existe mais aquele sistema Maps & More, que era um aparelho, né, que a Volkswagen vendia separadamente. Agora toda a versão que possui o Composition Phone, você baixa o aplicativo pelo telefone celular, tanto Android quanto o Apple, né, o iPhone, e você coloca ele no suporte, né, do carro aqui, na parte frontal do console central, que agora é um item de série também, toda a versão do Up 2018 conta com esse suporte para celular e uma entrada USB também, para você ter aí, né, conexão de mídia, entre outras coisas, mas vale lembrar que o aplicativo Maps & More, ele é apenas por Bluetooth, onde você tem acesso aí ao sistema de entretenimento do carro, você também tem GPS integrado offline, você baixa o GPS via TomTom e você não tem mais o serviço, né, por rede de dados. Você também aí tem, né, todos os detalhes do Ficam Blue, que é a economia de combustível, né, a parte de computador de bordo, enfim, é um sistema bastante completo mesmo. O cluster também foi alterado, agora ganhou o mesmo painel do Fusca, com velocímetro digital também, computador de bordo, tudo que o Up anterior também tinha, mas num sistema um pouco maior e mais nítido também, de você poder enxergar. O volante é o mesmo que a gente tem no Fox, Golf, Passat, né, é o novo volante global da Volkswagen, com base achatada também. E toda a versão TSI conta com LED inferior na parte frontal do console, né, que deixa o carro com um detalhe um pouco mais bonito também, ele fica mais requintado, mas o que a Volkswagen gastou em LED, né, no console, ela não colocou nas portas, né, nos comandos do vidro elétrico e do retrovisor também, que eles continuam sem iluminação. E também não há vidro elétrico na parte traseira também, o que muitas pessoas reclamam, né, do Up. Os bancos também foram alterados, ganhou um novo design, né, na linha Cross 2018 também. O espaço interno a gente não pode pedir muito, já que se trata de um carro subcompacto, ele é apertado mesmo, mas acertando bem o tamanho das pessoas dentro do carro, você consegue levar até quatro pessoas com um certo conforto, lógico, você vai ficar um pouco apertado nas pernas. O porta-malas de 285 litros já não é dos maiores, e para pequenas viagens, algumas compras também, né, mais indicado para um passeio. O outro detalhe da parte interna também é que agora o console central, ele possui características únicas para cada versão e não aquele console colorido, de acordo com a cor do carro também, isso acabou na linha 2018, né, sendo a Move aí com um design um pouco mais simples, e a Cross e a High com detalhes maltados bem mais bonitos também. Essa versão aqui a Volkswagen colocou alguns itens de conforto também, como acendimento automático dos farões, o sensor de chuva e o tão esperado comandos no volante, né, como acesso aí ao computador de bordo e também a parte de entretenimento, né, que é você ter acesso aí ao rádio e conexão USB também. Hoje o Up 2018 parte de R$ 37.900,00 na versão Take, com motor 1.0 MPI aspirado, chegando aí a R$ 57.000,00 na versão High topo de linha. Essa daqui que vocês estão vendo é a Cross, que custa aí mais ou menos R$ 56.000,00. Se você está buscando alguma peça ou acessório para o seu veículo, não deixe de consultar o nosso parceiro, a Arsenal Car. Eles contam com mais de 10 mil itens entre peças e acessórios, e com certeza você vai encontrar o que você busca para o seu veículo lá. Então acesse www.arsenalkar.com.br e também se inscreva no canal da Arsenal Car com dica de peças e acessórios, que realmente vale muito a pena. Aproveite também, curta esse vídeo, é muito importante para o conhecimento do canal, e aproveite também e confira os dois vídeos detalhes, tanto do Cross Up 2018, quanto do Connect, que a gente fez um tempo atrás, lá na fábrica da Volkswagen. Gostou do vídeo? Então clique em gostei, se inscreva no nosso canal, e acompanhe o Falando de Carro pelas redes sociais. E aí E aí E aí E aí